Não, mas eu acho que assim, o meu timão já está muito consolidado, não tem muito esse lance de ficar contra ou a favor. Mas eu queria partir do princípio. Na verdade, você falou até que foi notificado uma vez, né, quando você usou o Twitter Corinthians. Sim. E tem muito esse lance, eu sei que o Corinthians tem muito esse lance contra a pirataria de produtos, contra o uso de marca indevida, que eles julgam ser indevida. Tem até um lance de marketing, de associação. E você usa o meu timão. Sim. Você chegou a ter problema, foi notificado para não usar esse nome, certo? Sim. Foi um lance meio confuso, até hoje eu falo. Enfim, até 2011 era notícia do Corinthians. 2011 até 2019 ou 2020 foi meu timão. Tinha boa relação com, sei lá, nunca tinha uma relação muito próxima com o Corinthians. Mas enfim, tinha tipo, sei lá, assessoria do Corinthians, assim, sabe? Tipo, ia promover um evento e mandava, tipo, coisa para a gente e tudo mais. Então tem troca de e-mails, assim. O Corinthians sabia da minha existência. Completamente sabia, assim, sabe? Em 2020 eu recebi uma notificação falando... O Corinthians tomou conhecimento de que você está usando a marca timão sem... Sem a devida autorização. Sem a devida autorização. Tipo, exigindo mudar de nome, alguma coisa assim. Na verdade, eu não sei se foi uma... Enfim, na época a gente estava, tipo, puta, uma fase de conseguir muitas coisas e estava dando muitas matérias. Foi, tipo, de, sei lá, tinha acabado de sair o balanço do Corinthians. A gente falou ali, deu uma notícia que o Corinthians tinha fechado com 170 milhões de extrapolado o orçamento. Tinha fechado ali em 170 milhões o orçamento, sei lá, imagina que você tem um orçamento de gastar 350, você gastou 520. Mano, não é um erro comum, assim. Você gastou muito, muito a mais. Foi um dos piores anos da história do Corinthians falando de balanço, assim, sabe? E teve a matéria do Juscelê. A matéria do Juscelê foi uma coisa que complicou muito ali a situação de... Uma relação. Não, não a gente, mas acho que a situação dentro do clube, imagino que tenha sido... Qual foi a matéria do Juscelê? Ah, porque vocês falaram a verdade, provavelmente. Não, isso está tudo de documento jurídico, então não tem muito o que esconder ou coisa Mas o que foi? O Corinthians, enfim, é juridiquês ali, eu não tenho totalmente certeza aqui de 100%, foi só faz 3 anos. Mas pelo que eu me lembro, o Corinthians tinha 50% do passo do Juscelê e 50% era do J. Malusselli, que virou o Corinthians Paranaense. O Corinthians vendeu, se não me engano a multa era de 20 milhões, o Corinthians vendeu por 10, se não me engano, sem conversar com o Corinthians Paranaense. E falaram, pô, era 20, vocês venderam por 10? Falei, não, a proposta era boa. Falei, beleza, então paga meus 5. E o Corinthians não pagou. Demorou... Isso foi em 2010, 2009, 11, sei lá. Era o Juscelê. O Juscelê? Não, o Juscelê saiu em 2010 ou o Juscelê ainda estava? O Juscelê saiu em 2010, acho que ele saiu em 2010, não em 2011, não na Libertadores ele estava, o Doutor Lima. Mas enfim, o Corinthians entrou, acho que demorou para apagar ou sei lá o que aconteceu com aquele outro clube. São coisas de diretoria do Corinthians que eu não sei como é a mesma até hoje, apesar de falarem que o do Willio é uma nova gestão e não é, é a mesma gestão, isso eu que estou falando, é a mesma gestão do Andrés, do Mário Gobi, mas enfim.